Cavalos e burros pertencem a espécies diferentes que podem ser acasaladas para procriarem. É biologicamente falando uma surpresa, porque cada um tem um número diferente de cromossomos. Mas em equinos acontece. Papai pode ser um burro e a mamãe um cavalo, ou vice-versa. De qualquer modo, você terá uma mula. A cria é um corcel em comum com talvez as melhores qualidades de ambos os pais. Metade da equação mula-burros é empregada em uma atividade inesperada. Eles se tornaram pastores equinos, vigiando seu rebanho contra predadores. Diferente dos cavalos arredios que fogem do perigo, os burros mantêm sua posição e enfrentam um perigo em potencial. Alguns fazendeiros usam estes aspectos agressivos do burro para proteger seu rebanho valioso. A fêmea Jenny permanece com as ovelhas, enquanto o macho mais agressivo Hardtack parte e enfrenta o coiote. Música É um encontro de dois indivíduos tenazes, porém o coiote precisará encontrar sua refeição em outro lugar. Hartak comemora sua vitória, farejando para saber se tudo está bem com seu rebanho adotivo.